Oi, gente! Todos bem por aí? Eu sou o Marcelo Nunes e este é o Euro Roma Eco Juta, a combinação perfeita e harmoniosa da fibra natural de juta com o barbante ecológico Euro Roma. Se você está procurando um fio que dê elegância e rusticidade em suas peças, este é o produto. Um novelo com dez cores maravilhosas, um fio similar à espessura 12, onde você pode usar uma agulha de 5 milímetros ou depende também da tensão do seu ponto. Ideal para você fazer tapetes, suplá, bolsas. Ficam maravilhosas as bolsas feitas com o Euro Roma Eco Juta. Vamos experimentar esse produto maravilhoso? Você vai se surpreender. Dê mais rusticidade e elegância em suas peças, como o Euro Roma Eco Juta.